Hoje a TV Caju veio à Câmara Municipal de Veracruz para o ato de filiação dos partidos trabalhadores para a escolha da comissão provisória. Estamos aqui com o jovem Alex Nascimento, servidor público aqui na cidade de Veracruz. Alex, nas eleições de 2024 você se coloca como pré-candidato e fala um pouquinho para a gente sobre a sua expectativa da sua pré-candidatura. Bom, boa noite a todos que assistem a TV Caju. Para mim é uma honra estar nessa casa aqui como servidor público, porém a expectativa para 2024, nas eleições de 2024, são muito grandes. A população de Veracruz tem me procurado realmente para que eu tenha a intenção de ser um pré-candidato nas próximas eleições de 2024, só que ainda não é o momento. A gente está estudando, há possibilidade sim de realmente tentar uma campanha no ano de 2024 aqui dentro de Veracruz, só que tem muita coisa ainda a acontecer. Então fica parando no ar que realmente há possibilidade do sim e do não. Estamos aqui com o Júnior Soto, o presidente estadual do PT. Júnior, fale um pouquinho para a gente sobre a importância da filiação e da escolha da nova comissão provisória para as eleições de 2024. Nós estamos em meio a um esforço de organização partidária para enfrentar disputas eleitorais de 2024. Serão disputas da maior importância porque elas já vão conformar o cenário das disputas futuras. Nós temos um projeto de natureza estratégica e a gente vinha de um período de inatividade no partido, no plano local, e decidimos agora retomar esse movimento. Hoje foi uma reunião extraordinária, reunião representativa, de ampla participação, em que a gente terminou, em meio a pequenas diferenças, produzindo uma unidade e constituindo uma comissão que irá iniciar um processo de organização e de filiação que terá como ponto alto, como ponto culminante, eleições em agosto e futuro. Então, para nós, é a integração desse esforço organizativo em Veracruz, contribuindo para a consolidação do projeto estadual do PT. Estamos aqui com a Silmara. Silmara, qual a importância da mulher, da mãe, na escolha da comissão que vai escolher o destino de Veracruz? Você se coloca à disposição do PT para a comissão provisória? Eu sou mãe e mulher, e acho que a mulher tem que estar nos espaços de discursão mesmo, porque somos nós que estamos na construção da cidade, no modo geral. Então, eu disponibilizo para a comissão, não só para a comissão, a gente vai discutir uma chapa para assumir um possível diretório do PT dentro de Veracruz e lançar nomes realmente para a candidatura, futuras candidaturas a variador, porque é isso que nós queremos. A busca aqui é por um povo, eu venho aqui como cidadã, como uma mulher comum do povo de Veracruz, para realmente construir a política de uma maneira diferente. Silmara, qual a sua expectativa em relação à pré-candidatura de mulheres aqui em Veracruz? Pois é, nós sempre tivemos, existe por lei, uma porcentagem, e a gente vê que muitas vezes as mulheres não fazem a campanha efetiva. Não sei se por uma questão familiar, muitas vezes as mães têm mais dificuldade em ocupar os espaços sociais de uma maneira geral, mas eu acho que a gente está aqui para realmente mudar isso e incentivar outras mães, outras mulheres. Afinal, é a gente que está nas reuniões de escola, então a gente sabe quais são os problemas que tem na escola, é a gente que está marcando as consultas no posto de saúde, então a gente sabe quais são as nossas dificuldades. Eu acho que essa é a importância da gente realmente construir essa ideia de mulheres estarem se candidatando e estarem realmente disputando, não só disponibilizando o nome, mas fazendo uma campanha efetiva para poder disputar realmente uma vaga na Câmara. Estamos aqui com o Tico Campos, que é o líder do PT aqui em Veracruz. Tico, fale um pouquinho para a gente da importância da filiação para as eleições de próximo ano e como será formada a comissão que irá escolher a nova diretoria provisória. Bom, hoje foi dado o primeiro passo nesse evento, onde convidamos toda a sociedade veracruzense para vir prestigiar esse evento, onde deu-se início uma comissão organizatória, ou seja, hoje criamos uma comissão que vai organizar nos próximos seis meses a nova comissão provisória e, teoricamente, o diretório municipal. Foi escolhido seis pessoas, a quais eu, Tico Campos, Manuel Martiniano, Beth Freire, Silmara, Gabi e Tiago Mello. Então, são esses seis membros que, neste momento, vão se reunir periodicamente e daí, naturalmente, vamos discutir o que é melhor para o PT, O que o PT busca para as eleições de 2024? Ou seja, lançar candidatos a vereadores, ter uma vice-prefeitura, pensar numa prefeitura, no executivo? Talvez tudo isso passe pela imaginação de cada um dos membros. Claro que o PT ninguém decide nada sozinho, é discussão interna dos filiados, dos membros, né? E daí, sim, nós chegamos a um consenso. O que eu tenho de certeza e que os demais companheiros também têm de certeza é que, em 2024, o PT terá candidato nas eleições municipais de Veracruz. Legenda Adriana Zanotto